Emocionante! Internautas resgatam profecia que o cantor gospel Pedro Henrique recebeu dias antes de falecer. O Senhor está dizendo, eu te tiro do patamar que tu dá, e te levo para outro patamar, e te coloca em um patamar sobrenatural que ainda tu não viveu. Eu te trouxe aqui, não foi para você cantar, não foi para você adorar, eu te trouxe para isso em particular, porque a tua vida ajeitada lá naquela cidade não estava te permitindo que eu falasse contigo desse jeito. Eu uso o povo como testemunha, eu uso os admiradores teus como testemunha, vou te dizer que eu te coloco para gerar uma geração diferente, uma geração que ainda, ainda não...